Olá minha igreja querida, nós estamos aqui neste momento tão importante na história da nossa igreja, do nosso país. Eu quero dizer a você que nós continuamos com a nossa fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu tenho total certeza que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Estamos neste momento novo, esta pandemia que está tomando conta do mundo e a igreja estará participando integralmente na contribuição para que tudo isso cesse. Primeiro, orando ao Senhor. Segundo, contamos com você, com a sua intercessão, com o seu envolvimento. E terceiro, obedecendo todas as coisas que o Estado, o governo, estão nos orientando a fazer às instituições de saúde. Vamos ser obedientes neste momento às autoridades, como diz Romanos capítulo 13. Eu quero dizer a você que nós vamos neste momento encerrar aqui na igreja, no templo, todas as nossas atividades. Nossos cultos serão online. Domingo que vem, às 10h15, às 7h da noite, você vai ter culto ao vivo. Você vai assistir da sua casa, com a sua família. Você vai estar aí louvando ao Senhor com a gente. Então eu quero convidar você, como também na quinta-feira. As nossas células vão funcionar através da informática, do virtual. Você vai se comunicar com os membros da sua célula através do computador, do telefone. Gente, vai ser um momento novo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa muito especial neste tempo. Porque eu não tenho dúvidas que o Deus está no controle. E se Ele permitiu esta hora, é porque Ele está querendo alguma coisa de nós. Este é um tempo de proclamação. É um tempo onde o coração das pessoas está, assim, ávido para receber, para recepcionar a palavra de esperança que vem de você, como profeta de Deus, como mulher de Deus, como perfume de Cristo nesta terra. Eu quero dizer a vocês que mantenham a calma. Vamos ser sábios. Nós não precisamos entrar neste pânico. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Cuidado com tudo que você escuta, que você lê, pondere. Não fique ouvindo todas as coisas, para que você não tenha o coração cheio dessas notícias, às vezes catastróficas, o tempo todo. Isso não fará bem ao seu emocional, à sua vida. Seja uma pessoa equilibrada. Confie no Senhor. Você agora vai ter mais tempo de oração e de leitura da palavra. Aliás, domingo que vem, nós vamos ter um domingo de jejum e oração. Se você puder, no tempo que você puder, jejue ao Senhor, participe dos nossos cultos online, e que você possa estar clamando por tudo isso que está acontecendo juntamente com a gente. Eu quero dizer a você também, que você tenha certeza que nós estaremos cuidando de você. Nós vamos estar com os nossos pastores, com as nossas mídias sociais. Preste toda atenção nas mídias sociais da sua igreja. Nós vamos estar falando com você. Nós vamos estar ligando, mandando zap, falando por e-mail, pelos canais das mídias sociais. Tudo nós vamos usar para falar com você. Estamos juntos, nós somos uma igreja. Nada nos abalará. Nada nos separará. Como disse uma vez o profeta Neemias. Nós estamos separados uns dos outros por um pouco de tempo. Mas ao ouvir a trombeta de Deus, nós nos unimos nessa luta contra toda essa força maligna que está atuando na sociedade e no mundo. Nós temos a resposta. Nós somos a igreja do Senhor. E nós estamos aqui como sal dessa terra e como luz desse mundo. Eu quero que Deus abençoe sua vida, que sua família seja totalmente protegida pelo Senhor. Sua mente, seu coração. Guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Estamos juntos. E eu quero dizer para você o seguinte. Nós temos responsabilidades com famílias missionárias. Nós temos responsabilidades com a liderança ministerial da igreja. E com tantos compromissos com o próprio prédio da igreja e tanta coisa. Nós tomamos uma decisão de reduzir tudo aquilo que for possível. Mas eu quero pedir a você. Seja dizimista. Continue dizimando. Continue ofertando. É agora que nós precisamos de você. Juntos somos melhores. E nós vamos alcançar alguma coisa que nunca tínhamos alcançado. Uma contribuição online. Entre nos bancos. Faça o seu dizim e a sua oferta através dos bancos. Se você, porventura, está preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho. Nós estamos clamando por você. Eu tenho certeza. A igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo. E Ele nunca deixou faltar. E não faltará nada à vida da nossa igreja. Estamos juntos. Conto com você. Se você tiver alguma dúvida como preencher uma situação online. Como fazer uma transferência. Entre em contato com a gente. A nossa estrutura administrativa vai estar funcionando. Vai estar aqui para dar todo o apoio a vocês. Vocês não estarão sozinhos. Nós estamos juntos. E aprove a Deus neste momento que fosse desta forma. Mas eu estou muito confiante no Senhor. Deus é o Senhor da vida. E Ele fará o melhor. Que Deus te abençoe. Fique ligadíssimo nas nossas mídias. Porque todo dia nós vamos falar com você. Todo dia nós vamos entrar em contato com você. E que você possa absorver aquilo que o Espírito Santo vai dizer através de nós. Tenha uma noite feliz. Um dia abençoado. Aproveite o seu tempo. Crie no seu tempo encontros melhores com a sua família. E na sua comunhão com Deus. Muito obrigado. Aqui é o seu pastor. Os seus pastores estão juntos. A sua liderança está junta. Não se sinta só. Nós amamos você. E juntos somos melhores. Deus te abençoe. Amém.